O Endeavor OS é uma distribuição que me deixou curioso. É um sistema baseado no ART Linux, que é o sucessor espiritual de uma distro que acabou sendo encerrada, chamada Antergos. Você chegou a conhecer essa? Pelo que me falaram, a ideia é que ele seja um sistema um pouco mais user-friendly, baseado no ART. Imagino eu ir numa pegada tipo o Manjaro tem. E aparentemente ele vem ganhando alguma atração nas redes sociais. Então, que tal a gente descobrir se esse sistema tem algo de especial? E ainda fazer uma comparação de benchmarks com o Manjaro, pra gente saber qual que é o melhor. Eu sabia que você ia topar e ficar animado, já que essa é uma ideia muito boa, modéstia a parte. Então, além de deixar o like, dá uma conferida do nosso patrocinador, Hostinger, que tá ajudando a trazer esse conteúdo até você. E se liga nessa, até o dia 5 de dezembro, os preços do plano Premium da Hostinger vão estar só em R$ 9,99. E se você usar o cupom DIOLINUX, ainda vai ter mais 7% de desconto sobre esse valor. E ainda tem domínio grátis por um ano, dependendo do plano que você assinar. A Hostinger tem diversos planos de hospedagem também, certamente algum vai se encaixar com a sua necessidade. Nós, por exemplo, utilizamos a hospedagem da Hostinger pro DIOLINUX Play. Então, clica no link aqui na descrição pra saber mais e aproveita a promoção. O Endeavor OS, assim como o Arch, é um sistema Rollin'Release e Bleeding Edge, mas confesso que os rumores deles ser user-friendly são contraditos pelo próprio site. Ou melhor, não contraditos, mas depende do usuário, depende de como você vê isso. Olha essa frase, bem-vindo ao Endeavor OS, uma distribuição centrada no terminal com uma comunidade vibrante e amigável no seu núcleo. Nada que é terminal-centric pode ser considerado user-friendly em linhas gerais, mas isso não quer dizer que o sistema não te ajude a configurar muita coisa de forma automatizada. Começando pelo próprio instalador. Baixando a ISO, o modo live do sistema tem um XFCE com o tema customizado. E no primeiro boot nós temos uma tela de welcome, com atalhos pra informações e também algumas ferramentas. Duas são mais importantes, na minha opinião. A opção que inicializa o instalador e a opção também de instalar as versões da comunidade. Eu vou explicar a diferença entre as duas daqui a pouquinho, pode ficar tranquilo. Ao acessar a opção de iniciar o instalador, uma cara conhecida aparece pra gente. É o Calamares, o instalador de diversas distros Linux. E essa é a forma com que a gente vai instalar esse sistema operacional. Ele foi tematizado também, então acaba tendo a identidade visual do Endeavor, que é bem bacana. E tudo é bem padrão até chegarmos à sessão de desktop, onde nós temos algo que vai agradar muita gente. A opção de selecionar qual ambiente gráfico você quer usar. E dentro de cada um, podendo selecionar ou remover alguns pacotes que fazem parte da DE. Isso pode ser bem interessante mesmo. Mais do que o ambiente gráfico, nós somos convidados a escolher se nós queremos um kernel LTS também, entre outras opções. Na opção de instalar versões da comunidade, nós temos alguns outros ambientes e opções extras. Com o maior destaque ali para os Windows Managers, por exemplo. Inclusive sobre a sessão Wayland, que são aqueles ambientes onde você não realmente tem uma IDE no sistema. Você simplesmente gerencia as janelas e é bem terminal-centric mesmo. Caso você faça a instalação sem conexão com a internet, a única interface que você vai poder usar é a XFCE, que parece ser a padrão do Endeavor OS. Porém, com a internet, supostamente, você pode instalar qualquer uma dessas que foram listadas. Essas ferramentas dão muito poder aos usuários que têm conhecimento técnico de Linux. E talvez eu deva parar de pensar na questão de ser user-friendly, mas sim reconhecer o Endeavor pelo que ele faz de melhor, pelo que ele é. Um sistema que dá opções gráficas de configuração para Power Users. Afinal, um usuário novato não teria como saber o que escolher numa lista dessas. Isso não é bom ou ruim. Simplesmente o sistema tem essa pegada. Depende de como você se sente em relação a esse tipo de coisa. Mas eu preciso fazer um pequeno disclaimer, especialmente para a galera que curte o Endeavor OS, que adora o sistema, que usa no dia a dia. Eu acredito que ele possa funcionar bem, mas eu simplesmente não tive nenhuma sorte tentando instalar ele. Eu queria instalar o KD Plasma como padrão e eu sempre tive erros de pacotes. Depois de tentar quatro vezes, eu tentei mais três vezes instalar o Gnome ao invés do Plasma. Eu tive erros de download também, não dos mesmos pacotes, inclusive. E por fim, eu desisti da instalação online e fui para offline, que me deixou instalar o XFCE dessa forma, sem precisar fazer o download de pacotes. Aí tal, o sistema funcionou normalmente. Tecnologia só é bom quando funciona. E apesar do Endeavor me apresentar todas essas opções, eu não realmente consegui tirar proveito de todas elas, infelizmente. E ficou pior, depois de ter falhado algumas vezes em fazer a instalação, o instalador deixou de me dar a opção de formatar tudo e instalar. Me obrigando a fazer o particionamento manual, criando a partição de boot, por exemplo. Algo que eu não espero que usuários leigos saibam fazer. Mas, de novo, se para você funcionou bem, ótimo. Eu não posso contar outra coisa a não ser a minha experiência. Se você achou a proposta do sistema bacana e para você tudo funcionou como deveria, comenta aqui no vídeo, quem sabe você teve mais sorte do que eu nesse processo. Mas vamos avançar um pouco. Depois da instalação terminar, chegamos ao desktop do sistema. E se você acha ele bonito ou feio, é uma questão do seu gosto, particularmente ou até gosto das cores, apesar de não achar o XFCE super chamativo. Mas acho que esse tema Arc que ele usa já deu o que tinha que dar. É um tema bem antigo já da comunidade Linux. Se eu puder comentar uma coisa superficial, o wallpaper eu achei bacana até, mas acho que é simplesmente porque eu gosto dessa combinação de cores. Mas, assim como eu já vi em vários outros XFCE, existe um trabalho que carece de lapidação em relação a detalhes e contrastes. Por exemplo, vários atalhos de softwares do Endeavor tem o mesmo logo da própria Distro, o que não é uma boa prática também. Logo no boot, a tela de pós-vindas aparece e tem realmente muitas opções aqui para te ajudar a fazer ajustes no sistema no seu pós-instalação. E talvez esse seja um dos pontos fortes da distribuição. A gente pode até fazer uma brincadeira aqui. O que você espera que aconteça quando eu clicar na opção atualizar o sistema? Pensa aí. Eu não sei você, mas as minhas experiências passadas me dizem que isso aí abriria um software para gerenciar atualizações. Nas distros baseadas no ART, poderia ser um PAMAC da vida, por exemplo. No Endeavor, ele abre um terminal. E aos poucos você vai entendendo o que eles querem dizer por terminal-centric. Grande parte das ferramentas que a distro entrega são scripts para automatizar certas tarefas, como atualizar o sistema, por exemplo. Olhando para essa tela de boas-vindas, na aba de pós-instalação, tem várias coisas que você pode fazer. Algumas bem banais, como trocar o papel de parede ou trocar o tema do sistema. Outras que, apesar de boas intenções, podem causar problemas também, tipo essa opção aí que diz problema de internet, remova o R8168. Que o nome não diz muito, mas esse é o driver da Realtech. E olha, apesar de essa poder ser uma solução em alguns casos específicos, é um pulo muito grande supor que qualquer problema de internet seria resolvido removendo um driver de Wi-Fi, por exemplo. Outra coisa que bugou para mim foi essa parte de trocar o tema. Ele pode usar o tema original do XFCE, com layout padrão oficial também. E para isso, depois que você clica aí, é preciso reiniciar o computador. Eu realmente já vi várias distros trocarem o layout da interface completamente sem precisar reiniciar. Mas não é o caso do Endeavor, talvez esse script aí precise de um pouco mais de carinho. Apesar disso, acabou funcionando bem, o problema é colocar de volta. A opção do tema do Endeavor para o XFCE simplesmente não funcionou para mim. Ainda que tenha reiniciado o computador todas as vezes que eu cliquei ali, mas nada aconteceu. Como você deve ter percebido, o sistema não causou uma boa impressão. Inclusive, a atualização do sistema estava completamente quebrada no pós-instalação. Imagina só, você acabou de instalar o sistema e ele já vem quebrado. Complicado, né? Corrigida a questão dos repositórios e tal, que requer um pouco de experiência em Linux, eu comecei a instalar softwares e baixar programas para fazer os testes de benchmark que eu queria fazer. E o tema é eu simplesmente desistir de usar. Acho que esse padrão do XFCE, na verdade, é melhor até. Reparem nos contrastes das barras, das aplicações, tudo é mais bem acabado, o que significa que se os desenvolvedores do Endeavor não tivessem feito nada nesse sentido, o sistema terá um visual mais coerente. Imaginando que todos os problemas que eu tive sejam um caso isolado, a distro tem várias ferramentas que podem ser úteis para as pessoas. Mas será que o Endeavor é muito melhor do que o Manjaro? Ou muito melhor até do que o Art Linux mesmo? Eu rodei alguns benchmarks no meu laptop de testes, alguns de produtividade, outros games aí para a gente testar, e sinceramente o Endeavor ficou mais ou menos onde eu pensei que ele ficaria. Apesar de sempre existirem exceções, não existem em linhas gerais tantas diferenças assim entre as distros. Mas em um teste ou em outro o sistema se saiu tecnicamente bem, ainda que no uso diário esses números provavelmente não seriam tão sentidos assim. O Endeavor teve o melhor resultado da nossa renderização com o Blender em relação ao Art Linux e ao Manjaro em especial. Na Unengine Superposition quem levou a melhor foi o Manjaro, mas a diferença foi pouca em relação ao Endeavor, assim como ocorreu com o teste do Blender. No Geekbench o Endeavor levou a melhor mais uma vez, mas são números relativamente equivalentes com uma consistência de 200 pontos em relação à concorrência, o que é significativo. No WebBaseMark o Manjaro levou a melhor por uma dezena de pontos, literalmente. Em games temos alguns resultados interessantes. No CSGO o Art Linux destruiu totalmente a concorrência, especialmente o Endeavor OS. Já em Shadow of Tomb Raider o Manjaro venceu, mas os resultados também ficaram aí meio que equivalentes, a diferença não é tão grande assim. E o mesmo pode ser dito do nosso simulador de universo, Universe Sandbox, fazendo inclusive a mesma pontuação do Art, perdendo de leve leve ali para o Manjaro. Isso me faz refletir sobre o sistema, sobre o Endeavor OS. Apesar de ter alguns pontinhos aqui e lá, em geral não são números muito substanciais em relação ao Manjaro especialmente. E apesar do Manjaro XFCE também ter suas próprias incoerências da interface, com problemas de contraste, etc., em geral me pareceu uma experiência mais estável o Manjaro do que o Endeavor. No Manjaro XFCE eu não tive nenhum problema para instalar o sistema, nenhum problema para atualizar o sistema, para instalar e rodar os testes que eu precisava, e as ferramentas Noob Friendly do Manjaro, que também merecem lá suas críticas, como eu já fiz aqui, me parecem, no caso, mais amigáveis do que as do Endeavor para novos usuários. O Endeavor me parece ser mais o caso de você já gostar de usar o Art, mas às vezes você queria alguns facilitadores, não tanto se importando com o design, por exemplo. O Endeavor, nesse sentido, está muito mais próximo do Art do que do Manjaro até, o que faz com que seus públicos-alvo não sejam exatamente o mesmo. A questão é que existem tantas distros baseadas no Art hoje em dia que podem facilitar a sua vida, que dizer que o Endeavor é especial me parece exagero, talvez. Existe o Reborn OS, por exemplo, que tem uma pegada parecida, oferecendo vários ambientes gráficos para você escolher na instalação. E apesar de usar outra forma para oferecer isso, o próprio Manjaro, e mais recentemente um projeto que chamou a minha atenção, e eu ainda não fiz vídeo aqui para o canal, chamado ArtGui, também podem oferecer isso. Você baixa a edição com a interface que você quiser. Eu, sinceramente, não consigo pensar em algo que somente o Endeavor OS possa oferecer quando o assunto são distros baseadas em arte. Mas talvez nem seja esse o ponto, e sim em como o Endeavor oferece essas coisas. Não faz mal que você teste, quem sabe você tenha uma boa experiência com ele, mas entre os dois, eu ainda acho que o Manjaro é uma opção mais consistente, especialmente para usuários mais novatos. Até a próxima! Tchau, tchau!